Bom dia, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Para quem está chegando agora no canal e ainda não me conhece, meu nome é Marcelo, eu sou representante comercial e você está no canal Bate-Papo com o Vendedor. Vamos rodar? No vídeo de hoje eu estou saindo daqui da Vila Cis, eu vim atender aqui o cliente do Celinho. Então a gente está saindo aqui da Vila Cis, aqui em Sorocaba, e eu vou estar levando vocês até Votorentim. Estou indo atender o supermercado Fontolã. Então vamos lá? Aqui nós estamos na Rua Campos Salles. Aqui à esquerda o Parque dos Espanhóis. Que era para ser muito bonito esse Parque dos Espanhóis se não fosse esse lago que eles têm aí, que, infelizmente, tem emissão de esgoto aí. É igual o Parque Kassatomaru, no Campolim. E dependendo da hora que a gente passa ali, o fedor é horrível, o mau cheiro. O odor de esgoto é muito ruim. Aqui nós já estamos acessando aqui o bairro Parada do Alco. Deve ter dado uma tremida federal na câmera aí, passando pelos treinos. Sacoalhinho em vocês tudo. Deve ter dado uma tremida federal na câmera aí, passando por 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 aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Coloquei aqui um isolamento no microfone dela, como ela capta áudio estéreo, é muito sensível. Qualquer barulhinho, qualquer chiado, qualquer vento, ela capta tremendamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então chegamos aqui no supermercado Fontolã, em Votorantim, São Paulo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não foi um vídeo cumprido. Eu desejo que vocês tenham uma ótima manhã, uma ótima tarde ou uma ótima noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.